A qualificação profissional é a chave para o ingresso no mercado de trabalho ou até a promoção dentro de uma empresa onde você já trabalha. Por isso, o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial aqui em Pouso Alegre, abriu 80 vagas em dois cursos técnicos, o de mecânica e o de mecatrônica. As inscrições vão até o dia 25 de fevereiro e muitas vagas já foram preenchidas. Máquinas como essa, um torno mecânico, podem ser operadas pelos alunos, por exemplo, do curso de mecânica. E essa qualificação garante muitas vezes o ingresso num novo trabalho ou na primeira oportunidade de emprego enquanto esses alunos estão no curso. O profissional técnico em mecânica pode atuar dentro das organizações. Por ser um técnico bastante abrangente, é o cara que pode trabalhar desde a área de planejamento, de compra de materiais, essa parte mais técnica da organização, da produção, até um mecânico de manutenção, um ferramenteiro, um operador de máquina, operatriz, de máquinas especiais. Então, o curso técnico em mecânica abrange diversas áreas. Não é só montar e desmontar a máquina. O profissional técnico em mecatrônica, mecatrônica o pessoal costuma muito separar, o meca da mecânica e o trônica da eletrônica. Mas é um profissional que vai atuar bem na área de controle, de programação. Ele tem sim um pezinho na mecânica, mas o foco dele está mais ali na programação do robô, do CLP, do controlador lógico programado, que é o cérebro da máquina, vamos dizer assim, que guarda todas as informações, que processa as informações que vêm dos sensores e manda informação para os atuadores para que a máquina possa, de fato, operar algumas de maneira até autônoma. Aqui no Senai Pouso Alegre, são formados mais de 900 alunos todos os anos. Isso nas mais variadas áreas, alinhadas à tecnologia da indústria 4.0. Eles têm à disposição 14 salas de aula e 6 laboratórios de vários segmentos, como esse onde a gente está, que é do curso técnico de mecânica. Agora a gente vai saber um pouquinho de como esses laboratórios impactam no curso dos alunos. Aqui é a nossa unidade Senai Pouso Alegre. Nós temos diversos laboratórios para atender as áreas em que nós atuamos aqui, a área de mecânica, a área de mecatrônica, eletrônica e automação, diversas instalações com uma estrutura bastante atualizada que nós temos aqui hoje. O curso técnico do Senai, com a metodologia que nós temos, que é a metodologia Senai de Educação Profissional, a gente visa trabalhar capacidades técnicas para desenvolver um aluno, a capacidade que, de fato, ele vai usar ali na mão de obra, no dia a dia do trabalho, mas também capacidades metodológicas, socioemocionais, tudo aquilo que o mercado de trabalho busca hoje, não só o profissional que é bom no quesito técnico, mas que também tem um lado social desenvolvido, humano desenvolvido. Quais são os requisitos e como a pessoa pode fazer essa inscrição? O pré-requisito é ter concluído ou estar matriculado no curso, no ensino médio. O nosso telefone 34237330, ele também é o WhatsApp, é só chamar o pessoal da secretaria, tem todas as informações, e a gente está com uma promoção bastante interessante, bastante atrativa para quem está vendo essa matéria e se interessar, vem falar com a gente. Podemos adiantar? Sim! Então vamos lá! O curso começa a partir de comecinho de março agora, e para a primeira parcela 79,90, apenas 79,90 na primeira parcela. Entra em contato com a gente que a gente tem mais informações. Esses cursos têm duração de quanto tempo? Os cursos técnicos têm duração de 18 meses. Qual o horário das aulas? Nós estamos oferecendo no noturno, das 18h30 às 22h30. O Juan é um dos alunos do Senai que já está empregado no mercado de trabalho. Ele faz parte do programa Jovem Aprendiz com uma indústria farmacêutica que é parceira do Senai. Mas o curso que ele faz nesse laboratório de mecatrônica e automação não é o primeiro que ele fez aqui na instituição, não. Você já tem uma história com o Senai, né? Sim, já tem uma história. Venho de três cursos, no caso, contando com esse. Um dos cursos foi de manutenção eletromecânica. E, claro, também fiz um curso de técnico de automação. São cursos que são bem profissionalizantes, que eles preparam a gente para o mercado de trabalho. Hoje o Senai, com a sua forma de ensino e toda a sua infraestrutura, ela nos prepara para dentro do mercado de trabalho, para como vamos exercer nossas funções dentro da empresa. Os alunos formados no Senai já conseguem o emprego até durante o curso em vários segmentos da indústria. Um exemplo é a Prática, uma indústria que fabrica fornos e que nasceu em Pouso Alegre e já tem filiais na América do Sul e América do Norte. Aqui são contratados alunos do Senai há mais de 10 anos. Uma parceria que dá certo. A Prática, ela absorve uma média de 15 a 20 alunos do Senai que eles são efetivados aqui, né? Todo ano. Todo ano a gente tem essa média de contratação. Então, além dessa média de contratação, os nossos colaboradores também fazem aula no Senai. Então, quando a gente contrata profissionais que eles têm só até o segundo grau, a gente incentiva na qualificação e no curso técnico no Senai, inclusive com bolsa. E qual o objetivo dessa parceria? Essa parceria para a Prática, ela é muito importante porque esse profissional, quando ele estuda no Senai, a gente tem a garantia da qualificação dessa mão de obra. Hoje, as pessoas, elas acham que o curso de graduação substitui o curso técnico e não substitui. São coisas completamente diferentes, né? O curso de graduação, ele complementa também. Mas o curso técnico para a área da indústria é fundamental.